Aê, João Paulo! Boa, João! Boa, 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 João Paulo! Vai pagar o açaí! Cus, 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 cus! Vai pagar o açaí agora! Esse bicho é foda, mas desde ontem jogou o dinheiro para fora, deu 5 reais de fruta para o cara comprar aqui para fazer 5. Rapaz, cadê o troço do cara?